Música Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 2 a 16. Eu vos louvo, por vos recordastes de mim, e em todas as ocasiões, e por conservardes as tradições tais como vou-las transmitir. Quero, porém, que saibais, a origem de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ore ou profetize de cabelos longos, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. É o mesmo que ter a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo, por causa dos anjos. Entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem, e o homem não existe sem a mulher. Pois, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher, e tudo vem de Deus. Julgai por vós mesmos. Será conveniente que a mulher ore a Deus sem estar coberta de véu? A natureza mesma não vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos, ao passo que, para a mulher, é glória ter longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como um véu? Se, no entanto, alguém quiser contestar, não temos esse costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Polêmico, hein? Ah, meu Deus do céu, e agora? Como é que a gente faz? Bom, os costumes cristãos, do início, respeitavam os costumes que eram daquele tempo de São Paulo, dentro da cultura judaica também, e daquilo que se era comum com relação a homens e mulheres. Por que o homem não podia ter cabeleira? Por quê? Ele não podia parecer uma mulher. E aqui, ele está falando do homossexualismo. Claramente. Então, ele está dizendo que, lá no meio dos coríntios, em que era uma comunidade que foi evangelizada do meio dos pagãos, lá naquele meio, existiam ainda muitas situações. A gente já viu falando sobre carros sacrificados, auxírios, gente que fazia essas, não tinha essa diferença de uma coisa para outra, gente que confundia os deuses diversos que tinham lá no Olimpo e tudo mais, com um Deus verdadeiro. E Paulo veio limpando tudo isso na pedra dos coríntios. Falou assim, olha, vocês estão confundindo as coisas. Só existe um Deus. Ah, falam que tem muitos deuses, mas eles não existem de fato. Embora alguns se façam de deuses. E aí, falando até de homens, que se achavam deuses. Por exemplo, os imperadores. Os imperadores romanos. Se intitulavam como divinos. E queriam ser cultuados assim. Quem mais senso para o imperador. Assim como na antiguidade aconteceu com Nabucodonosor. E queria também que fosse adorado. Adorado sua imagem. Todos esses tiranos, de alguma forma, são imagens de um anticristo que quer ser adorado. Então, essas realidades, assim, Paulo foi trabalhando, foi modelando aqui durante esses capítulos anteriores. E agora, Paulo começa a falar também sobre o comportamento na igreja. E esse comportamento de homem e de mulher na igreja. E é muito importante. Paulo depois vai falar mais aqui, como falar dos carismas. Da questão do corpo de Cristo. Da hierarquia dos carismas. De como que deve ser o comportamento na igreja. Que Paulo já tinha falado algo nesse sentido também. Então, agora, Paulo está falando sobre aquilo que é a cultura do tempo dele. De como o homem e mulher deveriam se comportar. E isso gerava uma grande polêmica lá. Porque ele estava acostumado a ver isso em tudo quanto é parte. Os coríntios. E Paulo está dizendo aqui no versículo 16. Se, no entanto, alguém quiser contestar o que eu acabei de falar. As ordens que eu dei. Não temos esse costume. Aqui na igreja não é assim. O costume cristão não é esse. Então, vamos atualizar a coisa. Como é que você vai para a igreja vestido? Como é o seu comportamento na igreja? Algumas coisas já mudaram. Por exemplo, a questão de que, quando Paulo fala que as mulheres... Vai falar, né? As mulheres não devem falar na Assembleia. Que depois elas perguntam para o marido. Era uma questão cultural. E dificilmente isso era só entre os judeus. Existia também em outros lugares. Mas, alguns de cultura pagã não tinham isso. Existiam as sacerdotisas. E outras questões. E que as mulheres falavam normalmente. E até eram autoridades sobre os homens. Mas, no judaísmo, isso não existia. E isso se manteve no cristianismo inicial. Como se mantém, de certa forma, até hoje? Porque as autoridades eclesiásticas são todas masculinas. São homens que são os corintos. Então, Paulo está dizendo que... Hoje, nós devemos respeitar aquilo que a igreja nos diz hoje para viver. Como nós devemos nos vestir. Então, homem, vá com uma roupa decente. Você não deve ir de bermuda para a missa, por exemplo. Ah, a questão dos cabelos. Isso foi desmistificado em muitas realidades. No entanto, você vai achar estranho se você ver um homem de cabelo longo e chuchinha na igreja. Ou não? É um penteado, um adorno que não convém. Paulo está falando disso. Paulo está falando disso. De um homem que ia como mulher para a igreja. E da mulher que ia como um homem para a igreja. E Paulo está dizendo... Não, a gente não tem esse costume. Isso não é um costume cristão. Nem aqui em Corinto, nem em lugar nenhum, nem em igreja nenhuma. Versículo 16. Eu vou ler de novo para você. Se, no entanto, alguém quiser questionar, não temos esse costume, nem tampouco, as igrejas de Deus. Eu não estou dizendo que agora tem que ter um uniforme para ir para a igreja. Nós não temos uniforme para ir para a igreja. Mas existe a roupa decente para você ir para a igreja. As roupas mudaram-se, ninguém anda de manto por aí, de túnica, ninguém anda. As pessoas andam de calça, de vestido, as mulheres, os homens andam de calça. E essa vestimenta pode ser digna. Uma camiseta como essa que eu estou usando, uma outra. Não precisa ser uma camiseta aqui, né? Puxando tudo para que mostre os músculos. E as mulheres para que mostrem as partes do seu corpo que chamam a atenção para os homens. Mas uma roupa decente. E uma compostura condizente com o ambiente que você está. É isso que Paulo está falando. E os coríntios tinham essa dificuldade. Quais são os costumes cristãos? Qual é a moral cristã? É essa que nós vamos seguir. E não a do mundo. E não a da moda. E cuidado, viu? A gente pode criar moda até dentro do cristianismo. E a moda e a questão da vestimenta, como eu disse, não é um uniforme. A não ser para aqueles que são consagrados e têm hábito para usar. Tem gente que tem hábito para usar. E eles têm que usar. O padre, o bispo, o religioso, a religiosa que tem seu hábito. E eles têm que usar. Agora você e eu, leigos, casados, etc. Temos que ter uma vestimenta digna. Nós ensinar os nossos filhos essa cultura cristã em respeito ao sagrado de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Temos ordens de Deus. E aqui do versículo 3 até o versículo 15 são ordens de Deus. E veja que você vai ler esses versículos e anotar como ordem e atualizar para os tempos de hoje. Porque toda essa cultura, além de ser mediterrânea, é de dois mil anos atrás. Nós vamos atualizar para o hoje, para aquilo que a igreja nos ensina hoje em respeitar essa cultura cristã. O princípio eterno está no versículo 16, está dizendo que aquilo que é nossa cultura, nosso costume cristão, é nosso costume cristão. Não vai mudar. Então, nós somos, não é a igreja que se adequa. Somos nós que nos adequamos à costume da igreja. Anota também qual é a mensagem de Deus para você, como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar o seu like, seu like e também o seu comentário. Porque eles ajudam muito a todo mundo que entra aqui, porque vê o seu testemunho escrito e isso nos ajudou muito a crescer. Bom, esse é o livro do Método, a Bíblia do meu dia a dia. Você compra esse livro que vai ser o seu guia, mas aqui no canal eu tenho vídeos para te ajudar a começar hoje mesmo o seu estudo bíblico. Acesse a descrição que você vai encontrar. Isso viu? Que Deus abençoe você. A Maria conseguida sem pecado. Logar é por nós que recorremos a luz.